E fala aí pessoal, cara trazendo vídeo e bem trazendo pra vocês um jogo novo aqui no canal. Hoje vamos estar testando Omni-Adventor, bem, esse é um novo jogo de Ben 10 que foi lançado, foi liberado a sua primeira beta, então vamos testar aqui no canal. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Estamos com a meta de chegar aos 60 mil inscritos, seria bem legal se a gente conseguisse esse mês, já que este mês é o meu aniversário, seria bem legal, seria um presente bem bacana. Meu aniversário é dia 9, então vai ser doido, né? Mas vamos aqui ver este game, ele tinha feito um teste há um tempo atrás que eu não consegui participar, né? O Lázaro, inscrito do canal, ele tinha até me mandado mensagem, mas quando eu fui entrar no game já tinha fechado, então eu não consegui jogar na época. Mas agora tem uma beta pública, então vamos testar, o jogo parece que está bem completo. O jogo além do Omni-Trix já tem a Osmoziana e a Nojita, então está bem interessante, então vale a pena a gente dar uma olhada. Bem, vamos lá, estou aqui no jogo, eu peguei o Omni-Trix, obviamente de início, cara, o Omni-Trix é bem bonitinho, cara. Mas o Omni-Trix é bem bonito o modelo. Bem, essa aqui é a interface do jogo primário, obviamente o jogo está na beta, pessoal, então a gente não pode esperar a grande coisa, mas ele já tem sistema de dinheiro. Tem aqui a bateria, temos Mastery, tem Mastery, então esse jogo ele vai seguir um estilo meio que a gente vê no comum, sim, de ter Mastery e tal, mas ele também tem um sistema de RPG. Então a gente tem missões para fazer, raids, então vai ser interessante. O jogo eu vi que ele tem bastante Alien, acho que não sei se tem todos o clássico, mas eu sei que tem Aliens a mais do que a gente vê de início. Vamos aqui ver os primeiros aliens que a gente já spawnou. De início a gente tem aqui o chama para utilizar, o besta, diamante, 0x8, uma cinzenta, quatro braços, insectoide, aquático, ultra-T, fantasmático e assim acaba. Mas eu já vi gente utilizando outros aliens, provavelmente deve ser com Mastery que pega ou um raid, alguma missão específica, mas eu já vi, por exemplo, gente com o gigante. Eu quero muito bloquear o gigante, tem o gigante, eu já vi gente com clone, eu quero o clone, velho, também. Então provavelmente deve ter mais aliens ainda para desbloquear, então a gente vai ter que ir atrás disso, né? Não sei como é que se obtém, né? Porque vocês são um jogo pela melhoria, eu só entrei aqui, peguei uma Matrix, fizemos uma leve testada e vim trazer o vídeo aqui para vocês, né? Mas bem, vamos lá, vamos ver aqui o primeiro área que a gente tem, que é o chama, né? Comentei se vocês gostariam que eu testasse as outras raças também, né? Mas vamos começar aqui pelo chama. Bem, essa aqui é a aparência do chama, vamos ver as suas habilidades. Olha que legal, ele tem uma chama animada bem da hora. Vamos ver aqui as suas skills, né? Começando com a primeira habilidade que é no Z, ó, ele lança uma bola de fogo. No X, ele lança meio que esse ciclone de fogo que vai em linha reta, ó, bem legal. Se a gente apertar C, ele lança chamas, né? Bem legal que a gente consegue movimentar, né? E usar enquanto anda. Se a gente apertar o V, ele voa, né? Chama tem bastante habilidade, acho que o chama é o alien mais completo do game, né? Os outros aliens não têm tantas habilidades, assim, porque realmente o jogo está na beta inicial, provavelmente as skills vão vir depois, né? Mas é bem interessante. O jogo, ele também tem um sistema de combate, pessoal. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, clicar com o M1, ó, vocês podem ver, ó, tem um sistema já de combate pra gente poder utilizar, né? A gente também consegue se transformar com o relógio, a gente só aperta T e se transforma, então é bem legal. E tem essa possibilidade, cara, a transformação do jogo é boa, cara. Não é que nem como na maioria dos jogos que lança, que a transformação você respawna, fica travada, é uma animação ruim, um bagulho que demora, não. É uma transformação rápida, com uma animação bonita e funcional, cara. Então, esse jogo, ele já está iniciando muito bem, cara, na minha visão, porque ultimamente só está lançando jogos, assim, meio em meia boca e tal. É uma galera que quis surfar no hype de Ben 10, né? Mas o Ben 10 já não está tão com aquele hype quando a galera estava soltando aí carne e tricks, né? Então, agora o povo vai dar aí uma maneirada, hein? Então, é bem legal de ver que tem jogos que estão lançando com mais qualidade, né? Mas, bem, vamos aqui continuar, né? Depois do chama, a gente tem o besta, isso mesmo, né? O besta aqui tem a sua aparência aqui bacana e tal. O besta é um alien bem irrelevante, mas ele já está aqui no jogo, né? Se a gente apertar X, ele tem a primeira habilidade dele, que é o rugido. Ele não tem uma habilidade no Z ainda, pelo que parece. Se a gente apertar C, ele tem a sua segunda habilidade, que é o faro dele, né? Então, a gente tem essa visão aqui diferenciada e a gente consegue rastrear players e também NPCs, tá? Porque tem NPCs no mapa, eu já encontrei alguns inimigos, né? Tipo, uns bandidos que tem, tem até DNA ali já, então é interessante. Não sei se tem outro relógio, né? Provavelmente não deve ter o recalibrado, mas já está indo aí para esse ROM. E é só isso que o besta faz até o momento, né? Provavelmente deve vir mais habilidades depois, né? Vamos continuar aqui nossos testes, né? Obviamente eu não tenho todos os Arons, né? Como eu disse, quando eu pegar Master 100, provavelmente eu devo pegar todos os Arons. Aí eu trago um vídeo novo para vocês, né? Mas vamos aqui continuar vendo. Temos aqui o Diamante. Bem legal o modelo aqui do Diamante. Ficou muito maneiro. Vamos ver aqui essas habilidades. No Z, ele tem a habilidade dele clássica, que tem em todo o jogo. No X nada, C nada, V nada. Aparentemente o Diamante, ele só tem essa habilidade. Até o momento, provavelmente deve vir mais depois, né? Mas você pode sair no combate também com o Diamante e utilizar a skill dele, né? Continuando, depois do Diamante, ele tem um XR-8. Ou o que era para ser o XR-8. Mas como vocês podem ver, tem Randomizer, sim. E no caso, eu virei aqui o Ultra-T. Isso aqui é a aparência do Ultra-T. Achei bem legal que, novamente, estão colocando os detalhes do Ultra-T. Ele realmente tem um bração aqui, ó. Grande colocaram no jogo. Então, bem legal. E a habilidade aqui do Ultra-T, ele só tem no Z mesmo, que é o raio dele do olho. Provavelmente, ele deve receber as habilidades de aprimoramento depois, quando tiver aí mais objetos pelo mapa, veículos e tal. No momento, ele só tem o raio aqui no Z mesmo. Bem, vamos para o XR-8 realmente, né? Essa aqui é a aparência do XR-8. Se a gente apertar V, ele ativa a máscara. E com isso, ele ganha super velocidade, né? Se a gente apertar Shift e correr. Ele corre bem rápido, né? Aqui, ó. Tem um livro de magia aqui para virar anodita. E ali, é para virar os museus, você tem que vir nessa engrenagem, né? Quando você entra no jogo pela primeira vez, aparece toda uma cutscene para mostrar onde você vai. Então, o jogo de início, ele já te guia. E isso é bem legal, né? Você não fica muito a par, né? De ter que adivinhar onde pega cada coisa. Não, o jogo ele te mostra. Se você quiser isso, você vai aqui. Isso, isso, isso. Então, é bem legal. Vamos continuar vendo as habilidades do XR-8. Se a gente apertar Z, ele lança uma barragem de soco. Ó, bem legal o efeito. E se a gente apertar Shift, ele faz um Ciclone, né? E ele também tem uma outra habilidade no C, né? Mas tem que ter um inimigo para funcionar. Deixa eu ver se eu acho um NPC aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Basicamente, é um TPDESH que ele lança. No caso, meu relógio descarregou, né? Mas, pelo que aconteceu, ele lançava uma habilidade que ele meio que teleportava no inimigo e dava dano, né? Infelizmente, ele não conseguiu porque meu relógio foi descarregado, né? Mas, aqui, vocês podem ver, ó. Tem a missão aqui para a gente poder fazer. Vou até pegar aqui para mostrar de exemplo para vocês, ó. Aqui, até vou pegar a missão para mostrar para vocês. Ele fala se você quer ajudar com o DNA. E, quando você vai clicar em aceitar, ele fala o que você ganha. Você vai ganhar 250 de dinheiro e também 50 de reputação, né? Então, tem isso. Eu vou derrotar aqui 5 DNAres e aí eu completo a missão, né? Não tem um nível específico para você fazer a missão, aparentemente, né? Mas, já tem aqui. Deixa eu tentar virar o X-08 novamente. Aqui, ó. Usei a habilidade dele do C. É interessante, né? Olha, um cara virou um gigante ali. Não sei como é que vira. Provavelmente, é com o Mastery, né? Mastery, basicamente, pelo que eu vi, é só você ficar utilizando o relógio que você ganha, aparentemente, né? Obviamente, os DNAres aqui são mais fortes, né? Então, é aquilo, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Provavelmente, você vai morrer assim como eu quase morri. Mas, eu acho que contou ali a missão. É, contou uma aqui, ó. Mas, bem. Vamos continuar aqui, pessoal. Depois do X-08, a gente tem o Mastery, que ele é um alien inútil, tá? Eu queria virar o Mastery, mas o Mastery é basicamente um alien inútil, né? Ele não tem nenhuma habilidade. Vocês podem ver, ó. Ele não faz nada. Ele só é um alien pequenininho mesmo, né? Ele não faz nenhuma habilidade, aparentemente. Depois do Mastery, a gente tem o Quatro Braços, que eu queria virar o Quatro Braços. Agora que eu quero virar outro alien que não é o Mastery, eu viro o Mastery. É incrível, né? Mas, o Quatro Braços, ele já muda, porque ele já tem, sim, habilidades, né? E, quando a Magia agora resolveu procar, legal, né? Ele não quer deixar eu virar o alien que eu quero. Ok, virei o Quatro Braços, né? Mas, bem. O Quatro Braços aqui, aparentemente, no Z e no X, ele não tem nenhuma habilidade. Mas, no C, ele já tem uma habilidade que ele lança essa pedra. E, se a gente apertar V, ele tem um super pulo, né? O Quatro Braços, aparentemente, ele é um alien que tem mais HP, né? Então, ele é um alien pra você sair na porrada, né? Ele é bem tanque, né? E, pelo jeito, dá bastante dano no M1, né? Mas, o complicado dele, por exemplo, quando eu tô utilizando a pedra, a gente não consegue se mexer, né? Então, ele tem esse problema. Se você for utilizar ele, utilize o M1. Porque, se você for lançar a pedra e estiver próximo de um inimigo, provavelmente, ele vai te bater até você morrer, né? Mas, depois, no Quatro Braços, a gente tem um Insectoid, né? Ó, bem legal o modelo dele aqui, ó. Bem bacana, vamos ver essas suas habilidades. Aparentemente, a gente não tem nenhum um, a não ser no V que ele voa, né? É aquilo, pessoal. Nem todos os aliens têm habilidades no momento, mas o futuro deve vir, né? O jogo tá na sua primeira beta, eu creio. Então, as novidades virão depois, né? Depois do Insectoid, temos o Aquático, né? E ele não faz nada. Aparentemente, né? Aqui o modelo dele, né? O corpo dele é bem detalhado. Provavelmente, ele deve ter uma passiva na água, né? De ele nadar rápido. Mas, deixa eu ver. Vou ver se eu chego perto ali do rio. Não sei se eu vou conseguir chegar antes do meu relógio descarregar, mas a gente tenta. Ok, chega aqui na água. Vamos ver se ele muda pro modo dele aquático. É, realmente ele muda pro modo dele aquático, né? Meu relógio já descarregou. Mas, é isso. Ele não tem nenhuma habilidade, aparentemente, mas ele já tem a passiva dele na água, né? Eu tô quase pegando Master. Olha que legal, né? Mas, não consigo ativar o relógio com qualquer bateria. Tem que ter pelo menos 10%, né? Provavelmente, quanto mais Master eu tenho, provavelmente eu tenho chance de desbloquear um alien novo, né? No Randomizer. Eu creio, né? Que aí? Ou é por teste que eu tô bobeando, né? Ou pode ser na Rage, não sei. Bem depois do aquático, era o Ultra T, né? Que a gente viu. E depois temos aqui, pelo último alien, Fantasmático, né? Mas, o Ultra T quis aparecer de novo. Então, toma aí. O Ultra T, a habilidade dele, basicamente, no Z, só o raio, né? Ele quis aparecer duas vezes, né? Mas, bem, vamos ver aqui o Fantasmático, né? Que é a aparência dele. Ele, aparentemente, não tem nenhuma habilidade, a não ser no C, que ele fica invisível. Não é intangível, é invisível. E, se a gente apertar V, ele voa, né? Tanto que, ó, como eu disse, não é intangível. Eu não atravesso o chão, né? Mas, é isso, pessoal. Por enquanto, eu só tenho esses aliens, mas deu pra ver que tem mais, né? Tipo, o cara ali que virou o gigante. Vou ver como é que pega, né? Vou ver se eu descubro como é que a gente pega outros aliens e tal. E, também, vou tentar upar a minha Master. E, provavelmente, eu devo postar um vídeo muito em breve da gente fazer um showcase completo aí do Omelitrix. E, no futuro, talvez, vendo outras rastros, né? Talvez, quando o jogo for atualizando, a gente vai tendo mais e mais novidades, né? Mas, é isso, pessoal. Se você quiser testar o jogo, o link dele tá na descrição, né? O jogo parece sendo bem bacana, né? Foi recomendado aí pelo inscrito, o Lazer, do canal. Faz tempo que ele recomendou, mas eu não consegui jogar na época. Então, agora, eu estou jogando e tem essa beta pública. Então, é bom que todo mundo pode jogar, né? Provavelmente, se eu postasse o vídeo na época que tava a beta fechada, depois a galera conseguir jogar e, provavelmente, ia acabar se esquecendo, né? Mas, tá aí, o Omelitrix fica bem bonito também. Mas, é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.